Existem vários modelos de cercas elétricas móveis e para isso nós temos vários itens que dão suporte a elas. Por exemplo, a vareta plástica como poste, o carretel para enrolar e desenrolar, nós temos os fios eletroplásticos, o fio eletroplástico normal que são 6 fios metálicos de 0,15 mm, o fio eletroplástico ultra que são 9 fios metálicos de 0,25 mm, as fitas eletroplásticas de 1,2 até 4 cm, que é a maxi tape, e temos a corda elástica Bung, que serve nas porteiras com vantagem sobre as antigas molas. Aqui um trabalho mostrando o diferencial do desempenho entre o fio ultra e o fio eletroplástico normal. A gente consegue carrear um bom choque por até 3 km com fio ultra, se usado também o grampo conector para que todos os fios metálicos de um lado encostem nos fios metálicos do outro lado. E aqui um exemplo de uso das fitas principalmente em aras.